Estou a sofrer por eles? Que estupidez! Olá, malta! Sou o Alex, bem-vindos mais uma vez a uma canal da Reads e voltei a reagir aqui a algumas das atuações do The Voice Portugal 2023. Por pedido, tenho aqui Rui Serrinha e Sofia Silva com a música Lovely, penso que é da Billy Ades. Há uma música que eu adoro e reagir a estes dois cantores nas suas provas cegas. Gostei, gostei muito na altura e espero que não tenham desiludido. Não faço ideia de qual deles passou, mas os dois são super talentosos, por isso vamos lá ver. Mostrem aquilo que vale! Esta música tem uma carga dramática tão grande, linda. Ela está melhor quando sobe de tom. Em baixo tem dificuldades. Música 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 O que é isso? Bora lá, desabraxa ai rapaz Estou a sofrir por eles? Que estupidez Que lindo Não mudou o tom, muito bom Viram a cara da Sónia e fez assim? Como quer dizer? Ok, não está mal, foi suficiente Achei que a Sofia não entrou assim muito bem, mas depois agarrou ali a música E o resto foi fluindo e foi correndo muito bem Ela tem um timbre lindíssimo, um timbre diferente Muito bonito, muito musical Gostei muito do Rui também Gostei muito do Rui Achei que... Ele podia ter brilhado, eu acho que ele tem tanto talento sinceramente Já na prova cega eu achei que ele podia ter dado mais Eu acho que ele tem tanto talento Ele tem uma voz melodiosa Muito bonita, mesmo muito bonita Faz além uns shifts Extremamente... Extremamente agradáveis Extremamente... Como é que eu ia dizer? Fazem bem o ouvido A voz dele é linda É muito bonita É muito moldável E eu estava a tentar perceber Qual deles passou Mas não... Vou ter que pesquisar, não sei Se calhar vocês podem me ajudar Quem é que passou, qual deles passou Escrevam nos comentários em baixo Mas... Pronto, não sei Não achei uma performance brilhante Mas foi bonita Foi suave, melodiosa Foi bonita E... Gosto muito dos dois É a única coisa que eu tenho a dizer E desejo o melhor para eles Quero ouvir agora a vossa opinião E não se esqueçam de me perguntar Escrever nos comentários em baixo Tudo aquilo que acharam desta música Desta atuação E espero ver-vos no meu próximo vídeo Por isso até lá Tchau, tchau Tchau, tchau